E agora é hora da gente cantar parabéns para os aniversariantes. Já está na sua telinha a turma que vai ficar mais experiente hoje, a Fernanda Rames. Parabéns para você, Fernanda. Muitas felicidades. Parabéns para o Marcelo Gomes. Inaugura Idade Nova hoje. Idade Nova para Ana Guarnieri, do Guarnieri Cunha. Deveria pagar almoço, né, Ana? Parabéns para você. Ó, beijo no coração de todos os aniversariantes.